Professora, o que está sendo feito no Coreto, no Obelisco, na Praça Veríssimo de Mello? A Praça Veríssimo de Mello, ela vem civilizar o processo da urbanização da cidade. É o início da cidade enquanto espaço público. Então elegeu-se esse espaço para ser o coração da cidade, e o coração sadio da cidade. Afinal de contas, a gente tem aqui alguns marcos que celebram esses 100 e esses 200 anos da cidade. Um delas é o Obelisco. A preocupação em evidenciar o Obelisco hoje como um monumento-chave da cidade é referendar os nossos antepassados. Referendando os nossos antepassados, a gente vem também aportar a ele algum significado em plenos dias atuais. A Praça hoje é lugar de muita diferença, de muita diversidade, de gente que passa, de gente que vem. E o que a gente precisa hoje é, mais uma vez, dar sentido a esses monumentos. Dar sentido é comentar e levar o conhecimento de como esses monumentos chegaram até aqui. Para que não sejam considerados hoje um poste ou uma pedra apenas no caminho de quem passa pela cidade. É um trabalho árduo. Daí a gente principiar e contar um pouco da história desses monumentos. Contar um pouco desse monumento ou desse apreço que a gente tem aqui atrás nessa imagem, que é a história do coleto, é contar a história das bandas. As bandas e suas praças vão praticamente voltar para uma questão sadia da cidade. Por que não festejar com as bandas? A cidade hoje agrega duas grandes bandas centenárias. E o que é melhor, ela frutifica com os jovens que estão aqui na praça hoje, tentando dar a elas o sentido das bandas e das reuniões contemporâneas. Praça é lugar de reunião desde a sua posteridade. Os gregos já diziam que as praças é lugar de celebração. Então o que a gente deseja hoje é que tenha... Sombra Souto.